Olá! Sejam bem-vindos. Sou o Roberto e no episódio de hoje exploraremos a fascinante raça de bovinos corraleiro. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrição e ativar as notificações do nosso canal para não perderem nenhum dos nossos incríveis vídeos. Os bovinos desempenham um papel fundamental na agropecuária global, e entre as diversas raças existentes, o corraleiro se destaca. Encontrados em várias regiões do Brasil, notadamente em áreas áridas e quentes, esses animais demonstram uma notável adaptação a diferentes ecossistemas, incluindo a caatinga, o Pantanal e o Cerrado. Essa versatilidade geográfica contribui significativamente para a presença abrangente da raça em várias partes do país. De origem brasileira, o corraleiro apresenta características distintas que o tornam singular. Sua adaptação ao ambiente tropical e resistência a desafios específicos conferem a essa raça um papel valioso na diversificação e sustentabilidade do setor agropecuário do país. Vejamos detalhes sobre a raça. O corraleiro é uma raça bovina que se destaca por sua rusticidade e resistência. Sua origem remonta ao período da colonização portuguesa no Brasil, sendo influenciada pelos bovinos trazidos pelos colonizadores. Essa raça foi adaptada ao ambiente tropical brasileiro, caracterizando-se como uma raça nativa. Como mencionado anteriormente, o corraleiro é uma raça bovina nativa do Brasil, destacando-se por suas características particulares. É reconhecido pela excepcional adaptabilidade ao ambiente tropical e resistência a climas adversos. A raça apresenta robusta resistência a parasitas e doenças, reduzindo a necessidade de intervenções veterinárias, tornando-a uma opção viável para regiões com características agroecológicas desafiadoras. Com uma conformação corporal favorável para atividades no campo e habilidade nômade em percorrer longas distâncias, o corraleiro contribui significativamente para a diversidade genética do gado brasileiro, desempenhando um papel crucial na preservação da variabilidade genética nacional. Apesar da quase extinção devido à preferência por raças maiores, como as zebuínas, o esforço de resgate a partir dos anos 1970 resultou no reconhecimento, em 2012 pelo mapa, da raça corraleiro pé-duro. Essa raça é destacada pela sua dupla aptidão, produzindo leite e carne de alta qualidade. Além disso, desde 2009, essa raça é reconhecida como patrimônio histórico e cultural piauiense. Estima-se que existam um pouco mais de 5 mil animais dessa linhagem. Vejamos as características da raça. Os bovinos da raça corraleiro pé-duro exibem temperamento ativo e dócil, com altura de cernelha mínima de 1,10 metros e peso médio entre 360 e 420 quilos nos machos. Em condições ideais, podem atingir valores superiores, com registros de até 700 kg. O abate ocorre, em média, aos 3,5 a 4 anos, voltado para o consumo local. Destaca-se pelo couro macio, boa área de lombo, proporcionando carne macia e saborosa, com baixo teor de gordura e alto rendimento de carcaça, especialmente em condições de pastagem favoráveis. As fêmeas geralmente apresentam peso entre 250 e 300 kg, com altura de cernelha mínima de 1 m capazes de parir a partir dos 3 anos de idade, produzem um bezerro por ano, com uma média de 5 a 7 litros de leite diários. Além disso, são animais de longevidade notável, podendo permanecer no sistema de produção por até 20 anos. A cabeça é pequena, o perfil é subconcavo com chifres em forma de coroa, de cor marrom e orelhas pequenas com extremidades arredondadas, revestidas internamente de pelos claros, os membros são delgados e bem proporcionados. A pelagem é variada, sendo as mais comuns a vermelha clara, marrom e abaia, com extremidades, vassoura e focinho escuros. Alguns animais apresentam manchas escuras ao redor dos olhos. Seus pelos são finos e curtos, o que contribui para sua adaptação a climas quentes. A resistência do corraleiro é uma característica crucial, capacitando-o a enfrentar condições adversas como altas temperaturas e escassez de alimentos, tornando-o valioso para regiões com climas desafiadores. Essa resistência se estende à saúde, reduzindo a suscetibilidade a doenças comuns em ambientes tropicais. Adicionalmente, a raça demonstra robusta resistência a parasitas e doenças, fator crucial para a pecuária em ambientes tropicais. Sua rusticidade implica menor dependência de intervenções veterinárias, simplificando o manejo. A conformação corporal do corraleiro é adaptada para o trabalho em campo, proporcionando eficiência em tarefas diárias como pastoreio e movimentação. Essa aptidão prática é relevante para fazendeiros em busca de animais funcionais e adaptados às atividades pecuárias. Uma característica marcante é a habilidade do corraleiro de se alimentar em pastagens de baixa qualidade, relacionada à sua adaptabilidade a diferentes tipos de vegetação, permitindo a utilização eficiente de recursos alimentares, mesmo em áreas com vegetação menos nutritiva. Vejamos sobre a raça no Brasil. Mas antes, se você chegou até aqui, deixe seu like para fortalecer nosso trabalho. Não deixe de acompanhar nossas playlists, lá você encontrará vídeos incríveis como este. A presença do corraleiro remonta aos primórdios da colonização portuguesa. Os bovinos trazidos pelos colonizadores europeus foram gradualmente adaptados ao clima e às condições brasileiras, dando origem a raças nativas, entre elas o corraleiro. Assim, essa raça desempenhou um papel histórico na formação do gado brasileiro. No Brasil, sua presença é marcante em diversas regiões, especialmente nas áreas mais áridas e quentes. Embora o corraleiro não seja a raça mais numerosa em termos de produção de carne, em comparação com algumas raças exóticas, sua importância vai além dos números. A raça desempenha um papel essencial na conservação da diversidade genética do gado brasileiro. Em um contexto em que algumas raças exóticas são mais amplamente utilizadas, a preservação do corraleiro é fundamental para evitar a homogeneização genética, promovendo a resiliência do rebanho nacional a desafios futuros. Apesar de suas vantagens adaptativas, o corraleiro enfrenta desafios, incluindo a competição com raças exóticas mais produtivas. No entanto, as características únicas do corraleiro o mantém como uma escolha estratégica em programas de conservação de raças autóctones e na busca por sistemas de produção sustentáveis. Vejamos curiosidades sobre a raça. O termo corraleiro inicialmente referia-se aos homens que estabeleceram corrais no sertão para criação de gado, sendo posteriormente associado à raça bovina. O nome Opeduro destaca a rusticidade do animal, especialmente a resistência do casco em terrenos duros, popularizado no Nordeste. Hoje, a combinação O Corraleiro-Péduro representa oficialmente a raça. Uma curiosidade marcante sobre o corraleiro é seu comportamento naturalmente nômade. Esses bovinos possuem uma habilidade inata para percorrer longas distâncias em busca de pastagens, refletindo uma adaptação ancestral a ambientes variados. Essa característica é valiosa em contextos de criação extensiva. O corraleiro é notável por sua versatilidade em termos de adaptação a diferentes ecossistemas brasileiros. Seja na Caatinga, no Pantanal ou no Cerrado, essa raça demonstra uma capacidade única de se ajustar a diferentes condições ambientais, o que a torna uma escolha valiosa em diversas regiões do país. Além de suas características pecuárias, o corraleiro desempenha um papel cultural em muitas comunidades. Sua presença está associada a tradições locais, práticas de manejo específicas e até mesmo festividades que celebram a relação entre o homem e o gado, evidenciando a importância cultural da raça. A variabilidade genética dentro da própria raça corraleiro é uma curiosidade interessante. As diferentes linhagens e variações genéticas refletem a adaptação contínua ao longo dos séculos, com características distintas em diferentes populações, contribuindo para a riqueza genética da raça como um todo. A capacidade do corraleiro de resistir a condições ambientais extremas, como secas e altas temperaturas, é uma curiosidade que destaca sua resiliência. Essa resistência é resultado de um processo evolutivo que moldou a raça ao longo do tempo, conferindo-lhe características únicas de adaptação. A raça corraleiro Pedro permite cruzamentos industriais com raças ebuínas, como gozerá, cinde, gir, nelórim do Brasil, visando animais adaptados a pastagens naturais, especialmente na caatinga, com bons índices peso corporal. Para a produção leiteira, indicasse o cruzamento com raças como jersey, holandês e pardo suíço, entre outras, buscando vacas resistentes ao calor e adaptadas à alimentação de menor qualidade. Vejamos sobre as vantagens e desvantagens da raça. Vantagens Rusticidade e resistência A principal vantagem do corraleiro reside em sua rusticidade e resistência. Essa raça é adaptada a condições climáticas desafiadoras, suportando altas temperaturas, escassez de água e baixa qualidade de pastagens. Além disso, sua resistência a parasitas contribui para a criação de um ambiente de produção mais sustentável, reduzindo a dependência de insumos químicos. Eficiência em pastoreio A habilidade do corraleiro em percorrer grandes distâncias em busca de pastagens contribui para sua eficiência em sistemas extensivos de criação, aproveitando efetivamente os recursos disponíveis. Além disso, a criação desses animais nesse tipo de sistema pode ser considerada uma vantagem em termos de conservação ecológica. Diversidade genética A criação do corraleiro contribui para a diversidade genética do rebanho brasileiro, um fator crucial para a resistência a doenças e adaptação a mudanças ambientais. Desvantagens Menor produção de carne Devido ao seu porte médio a pequeno, o corraleiro geralmente apresenta uma menor produção de carne em comparação com raças maiores. Isso pode limitar seu apelo econômico em sistemas de produção intensiva. Necessidade de manejo específico O manejo do corraleiro pode exigir práticas específicas, especialmente em relação ao pastoreio extensivo. O conhecimento e a implementação de técnicas adequadas são necessários para otimizar a produção. Concorrência com raças exóticas Em algumas situações, o corraleiro pode enfrentar a competição de raças exóticas que têm um desempenho superior em termos de ganho de peso e produção de carne, o que pode impactar sua viabilidade em mercados mais competitivos. Considerações finais O corraleiro representa uma parte importante da herança bovina brasileira, refletindo a adaptabilidade e resistência necessárias para enfrentar os desafios do ambiente tropical. Embora não seja a raça mais proeminente em termos de produção, sua presença é crucial para a diversidade genética e a sustentabilidade da pecuária no Brasil. Esses detalhes destacam a singularidade do corraleiro, evidenciando não apenas suas características físicas, mas também sua importância funcional no contexto da pecuária brasileira. Assim, terminamos nosso vídeo sobre a raça de bovinos corraleiro. Esperamos que tenham gostado de conhecer mais sobre essa raça tão resistente e adaptável. Não se esqueçam de deixar suas opiniões e sugestões nos comentários e até a próxima!